O Procon Regional intensifica a fiscalização para combater preços abusivos na venda do arroz. Mas é incrível esse país nosso, né? Estados Unidos tem uma catástrofe. Aí fica com escassez de água. Aí os supermercados lá colocam água na porta da loja. Com desconto. Porque é uma catástrofe. Aqui é o contrário. Por isso que o Procon tem que entrar. O objetivo é orientar consumidores que coibir o aumento injustificado do preço por parte dos fornecedores. É que as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, Estado responsável por aproximadamente 70% da produção de arroz do país, está lá no Rio Grande do Sul, né? Essas chuvas geraram, então, um receio de que poderá haver falta do grão no mercado interno. Mas ainda ninguém falou que vai faltar. É só um receio. Mas e o preço? Aí já começa a subir. O Procon Regional do Leste de Minas tem recebido denúncias de consumidores de que o arroz está em falta nas prateleiras de supermercados da cidade e que alguns estabelecimentos estão limitando a venda do produto para o cliente. Eu vi um papel lá, escrito pode levar seis. Onde você foi, estava escrito pode levar quantos? Doze? É, naturalmente nós fomos em locais diferentes, então. Por isso, o órgão iniciou um reforço na fiscalização dos estabelecimentos e pede calma à população. É, também não precisa todo mundo sair correndo para o supermercado para comprar 30 pacotes de arroz não, né, gente? Calma aí também, né? É a lei da demanda, começa esse tanto de procura, o que acontece com o preço? É, a lei áurea do mercado. A lei da oferta e da procura, né? É, vamos com calma aí. E os senhores aí, né, que mexem com supermercado, com armazém, com mercearia, não é hora de ganhar dinheiro não, né? Ah, pelo amor de Deus. É, vamos lá.